Opinipix, pessoal, muita gente com dúvida, tá? Resolvi trazer esse vídeo aqui pra responder como funciona o Opinipix, se tá valendo a pena, o pessoal tem perguntado se é confiável, né? Se tá pagando de verdade, então eu vou te responder tudo isso sobre o Opinipix, tá? Fica comigo até o final do vídeo. Primeiro eu quero te dizer que sim, ele é um aplicativo, muito fácil de usar, qualquer pessoa aí consegue instalar, dá pra Android, iOS, é muito simples, e esse app, tá? Ele foi criado pra dar opiniões aí, pra você dar opiniões de produtos, seja a marca, seja um site, né? O que as empresas hoje sabem que mais funciona? Vamos ver se você sabe. É o que o povo quer. Por exemplo, se eles fizerem um lançamento aí, né, de calças, é um exemplo, né? Aí ele vai mandar e você vai olhar, vai ver ali, olha, gostei, nota 10, nota de 1 a 10. Ou daqui um pouco vai te mandar nota de 1 a 5 que tu achou horrível, tá? O que que você vai dizer? Vai botar uma nota de 1 e dizer, olha, infelizmente eu achei assim, a cor, esse azul aí tá ridículo, digamos que fosse uma calça jeans assim, não sei, eu tô aqui só, né, te dando um exemplo, porque daí o que que acontece? As empresas repassam um valor pra esse app, tá? Pra esse aplicativo, o Opinipix, e o Opinipix vai aí repassando pras pessoas. Claro que isso é uma renda extra, pessoal, né? Tu não vai ficar rico do dia pra noite com um tipo de aplicativo assim, mas olha, tem pessoas aí que tá conseguindo fazer uma bela renda extra, que cada tempinho que tem do dia aí, né, tipo meio-dia, de manhã, à noite, entra ali no app e responde algumas pesquisas. Claro que uma coisa bem importante que eles vão pedir, né, seja muito honesto com a tua opinião, afinal de contas, é isso que vai ajudar as empresas, então cada vez mais, e não é só grandes não, tá? Média, as empresas pequenas já estão investindo, porque elas acabam saindo na frente. Outra dica, bom, antes de te dar outra dica importante, eu vou te dar um alerta, tá? Tem sites enganosos, tá? Se aproveitando que o Opinipix tá pagando, é confiável, tá? E aí ele se aproveita, um copio ali a página, o link, e não é o oficial. Então, preste muita atenção, tá? Pra ser o aplicativo, o app que eu tô te falando, o Opinipix oficial, é o que tá fixado na descrição desse vídeo, aqui no primeiro comentário lá também deixamos, tá? Mas o que eu tava te falando, uma dica importante que muita gente esquece de conferir, ou vai ali, digita errado, que é o e-mail, pessoal. O e-mail tem que estar correto já pra você, na hora que adquirir, já entrar o passo a passo ali. Então, digite o seu e-mail e dê uma corrigida depois que tu cadastrou o e-mail. Feito isso, já vai vir no e-mail pra te clicar no link e botar mais, né, algumas coisas ali, preencher e começar a dar a tua opinião. De novo, seja bem honesto, que é isso que importa para as empresas. Então, sim, é um aplicativo que funciona, né? Ele tá pagando, é seguro, mas tem que ser o oficial. Então, o oficial tá na descrição, no primeiro comentário e até mais.